Eu sou o primeiro a cair, porque esse mapa larga muito no Opa Eu sei, o meu também, caraca! O Dabiel é o Fenoninho, né? Que estranho, tá? O Fenoninho... Ai, eu já morri! Ai, não, esse iluminati é pra mim too bad Eu cair na primeira camada é normal, todo dia Dia-a-dia, economia... Oi, Bia! Oi, Bia! Oi, Bia! Nunca vou ser acertado, só diga aí Mano, eu tô nem aqui, tô nem aí se eu vou jogar Só tô querendo destruir blocos aqui pra gente focar mais Olha, eu e a Bia tá em primeiro aqui Eu vi a Bia cair retaço Nossa, eu sou o único que tá aqui na primeira parte? Cara, só diga uma coisa, você tá na pior camada forever Caí, caí, nossa, caí pro último Então, se você mosca muito na primeira camada, cara, você cai uma certa certa A Bia tá aqui comigo Eu vi ela caindo, meu Deus Ai, ele jogou o forno Eu vou andar no shift, porque eu sou zica, né, mano? É, cara, eu vou andar também no shift Deixa quieto, eu joga caindo, vou mais Eu vi o Bruno caindo, né, Bruno? Ai, apareceu o erro aqui Não, não Nossa, foi dois nego, mano Dois, três nego, na verdade Vai andando, vai digitar uma coisa, ó Digitei um TPP O que significa? Eu fui enganado pelo Chunky Vai se ferrar Na moral, no Chunky Na moral, no Chunky, nesse mapa, o meu não funciona Literalmente Ele não... É, quem tem PC melhor aqui é o Ana, na moral Comprar o PC do Venenia Extreme Corre Comprar o PC do Venenia Extreme Nossa, que outro lugar, puta que duas bolas, meu Fiquei em terceiro Nossa, eu não acredito que eu fui o primeiro a morrer, gente Eu fiquei em terceiro lugar Deixa eu dizer, eu quero não perder Cala a boca, ela ganhou Nossa Bia Clap Olha isso GG minha bunda Que tipo isso Ele quer oferecer a bunda pro seu, Bia Caraca Foi isso Vamos pro Lobby 5, por favor Porque ai nunca mais vem o moleque Eu quero jogar nega Então vai lá que eu acho que agora É o Wiki, é o Wiki Fox Nossa, a Mega Fox é delícia Por que elas balam? Tá sem assunto Você quer um assunto? Agora a Rê Rê já tá na minha party Como assim? E eu? Você nem manda pra mim não É porque eu mandei ela primeiro Calma e feliz Pera ai, já vou Eu também já tá Eu vou quicar o moleque Porque vai que ele também Não quica não, não quica não Não quica não, não quica não Não quica não, não quica não Bia, chega aqui Bia, chega aqui Bia, chega aqui Tem um parkour muito louco, ó Vem pra cá, vem pra cá Rápido Ó, se você conseguir pular aqui Você passa do outro lado Na moral Tenta aí Viu? Ele também tá, velho Vai, vai Pera aí, já volto Vou deixar aqui no mudo Aqui O Iluminati também tá na party É, tira o Iluminati Não Ô Bruno, você vai ficar no mudo Vai ficar falando, sei lá Ai Eu tenho que falar agora Porque senão eu vou ser quicado Eu não tirei você não Não, não foi você não, relaxa Tirei não Por que você tirou ele? Por que você tirou ele? Por que você tirou ele? Aí, não tirei, velho Cabeçuda Só de raiva eu vou querer ir no mapa B Porque eu não sei o mapa Nossa, esse mapa aqui Antes eu não consegui Nossa, o vídeo teve que tag Droga Barra lobby, valeu Fica aqui, fica aqui Então fica aí vocês Eu vou jogar É Mas que é esse? Todo mundo foi embora Nossa, até vocês Lógico Eu não vou ficar nesse bagulho de Iluminati não O Iluminati nem tá aqui Não sei Mas né Falando nisso, cadê ele? Ele morreu Nesse suíço Vai vender pastel com Na padaria Pastel na padaria Mas que legal Uma pasta... Uma pastaria Ah, tia quieto me deu A Re-Reveu junto O CDC também tá aqui? Nossa, nós somos É, nós somos o primeiro, ó Ai, eu vou ficar em primeiro lugar Ali ali, ó O CDC entrou primeiro, ó Ficar em primeiro lugar Por que aquelas bolas? Lia Oi Mexe a cabeça Quando fala Quem aí quer me ajudar a fazer o parco da Elite Gamer? Vamos lá, mano Eu tenho poder lá Qual que é esse parco aí? Mas vai ser que nível? Não, isso vai ser nível... Very crazy É, mano É, mano Porque o CDC é mano Mas dos nível Harry Crazy, mano Tá louco? Né, gente? Passamos aquele mapa que era impossível, né? Felps É, eu fiz o parco do Mineplex lá, mano Demorei 3 anos pra conseguir Mas consegui Também Mentira, não consegui ainda Fazer o parco, tá? Tá Vai Deixa eu ganhar aqui a partida aí, né? Ai, cês viram a pixel art? Aqui? Viu? É, eu vi É, eu vi É, eu vi É, eu vi É, cê viu esse padrão? Não, foi eu que fiz Eles iluminaram e derrubaram Não Eu tô com fome também Eu vi vocês Hoje é sábado Não Hoje é sábado e o Bruno vai dormir meia-noite, viu? Meia-noite e dois, ó Que rebelde Eu vou dormir 5 horas da manhã É bem isso também Já entraram? Não, cara, eu tô fazendo taco Na moral, ninguém fica acordado até as 23 horas Eu já virei o dia, certo? Eu também, quando eu era pequenininho, tinha 5 anos Eu ficava com a minha avó Não, eu virei nas férias Eu virei nas férias Eu virei nas férias Eu virei nas férias Falando de cadeira Caraca! Caraca Não acredito nisso Faz dois parkour Faz um parkour sem parar E eu tô com o parar, beleza? Dia todo Todo dia Caraca! Bruno! Foi mal eu caí Eu tava no primeiro e caí no último Bruno, você tá vivo? Disse que tá Sim, eu tô, eu tô Foi mal aí, ô tio Não, relaxa, a culpa foi minha Caraca! Caraca! Mas foi só que você me chegou Não, mano, eu não acredito nisso Que foi, cara? Que foi? Que foi? Destruíram... Destruíram a pixel art do maneirinho Ele tá muito brava Encheram ela de TNT, colocaram fogo Mas a TNT não funciona nesse ponto Eu sei Caraca! adelantado Algum voz Que pra cá Ah eu peguei Caraca! Caraca! zusammenings Vou ficar ver Na troca está Calma a Morales Ocara! Caraca! 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 Não, parabéns, você é zica da balada mesmo. Aí, terceiro lugar eu fico, terceiro lugar eu fico, terceiro lugar eu fico. Quarto lugar também eu fico, mas terceiro é mais bonito. Alguém caiu? Alguém caiu. Eu caí, entendeu? Tá dando certo. Lógico. É, eu tô em terceiro, vai. Segundo também eu fico. Mas aqui não é mais bonito. Cara, eu duvido se você chegar a x1 com a rir, mano. Na moral, se você chegar, parabéns. Na moral, feio. Eu sou muito ruim nesse negócio. Vai, velho, é x1, vai. Morri. Ah, bugou meu sprint. Boa, mano, ggg, boa, 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 boa. Putz, pior que eu nem sei jogar esse brignante aí. Segundo. Nossa, vou tirar um print, vou mandar no Facebook, todo mundo vai ver. Nossa, eu não posso fazer spam de gg, vai te catar lá no... Lá no Miniplex pode. Né? Cara, o Miniplex é... Vamos lá no Elite Gamers, vamos ver o parkour. Vamos, passa aí pra mim. Nossa, Bruno, você não precisou de server, Zé? Não, cara, é porque o Minecraft agora é... Não, cara, é o que eu faço conexão direta aí. É, que preguiçoso aí, cara. É essa a versão? É. Certeza? Absoluto. Vem, entra lá, eu sou um blaze. Não.